Toma na alma de grué Pelo vendo o sanatório E eu puxo a razão Eu ponho a evidência Tudo que é tendência Corto pelo meio E pede a clamência Sou cirurgião Eu invento a ciência E eu sou ancestral Do mundo formal Tudo que me rodeia Ele ganha vida O meu intelecto É anormal Eu sou as das pragas O vento E só para o deserto Permaneço sempre ferido Neste labirinto O meu instinto É como Tu homem Andróida Magno irreversível Calcos e infindados Sonhadores no meu percurso Letrado sem discurso Anônimo Nesta paisagem Como é que é velho Se não me lijo nesta tela Esférica e histérica Conto de fato Me fizeram adormecido O mundo O mar e o mundo Acendemos nossas velas Sofimoso Imagem descodificada No satélite O homem foi a lua Nossa imaginação Imigrantes sem destino Bem-vindo ao sanatório Vem ou não vai? Vem ou não vai? Vem ou não vai? Imigrantes desta terra Vem ou não vai? Vem ou não vai? Vem ou não vai? Imigrantes desta terra Vem ou não vai? Imigrantes desta terra Alguém me disse, que tudo que voa, ele volta sempre abaixo Alguém me disse, que não podemos algemar as palavras Não podemos algemar as palavras Foi alguém que me disse One love, one time for your mom Blau